Música 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 As crianças e a Fada. Vai no carro sensível de segurança. Vamos para casa. Vai para um carro assim né... Música Ficou o que Deus quiser. Bebeu, 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 bebeu. 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 Bebeu. Bebeu, bebeu. Bebeu, bebeu. Bebeu, bebeu. 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 Obrigada. 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 Parabéns, vovô. Aêêê! Parabéns, vovô. Parabéns. Parabéns, vovô. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Obrigado Parabéns, titio Mais um Colorado Mais um Colorado E aí Thio Agora E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 O Senhor está de parabéns, vai nascer um Deus pra mim, um novo rei, com uma nova inteligência, com uma nova, né? É isso aí. É isso aí, levanta um pouquinho. Por que o olha só, olha aqui muito? Ah, isso é ele. Vamos ver? É isso que dá escada. Vamos lá, vamos lá! Aqui, aqui! O que? É, querido, querido! Perce, pode pegar a ponte a pé. Como é que ele não consegue, pode pegar a ponte a pé. Fique à vontade. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.